Olá crocheteiros e crocheteiras o meu nome é Aline e bem-vindos ao canal crochê da carioca Carioca! O vídeo de hoje é um dos mais pedidos aqui no canal, que é essa videoaula de ó, ó, a tampa do vaso do jogo de banheiro Black Friday Então lembra que eu fiz o tapetinho Black Friday? É o tapete que estou lucrando mais com ele Ele tem só 160 gramas, 158 gramas, né, que eu faço geralmente com 168, 158, 160 gramas, né, depende do dia que tu montar o meu ponto E gente, pasme, essa tampa do vaso ficou mega econômica, eu nunca vi uma tampa do vaso tão econômica quanto essa Agora no início do vídeo eu vou medir ela, vou pesar pra mostrar pra vocês o quanto que ela é econômica Fica ligado até o final do vídeo, faz essa tampa, utiliza suas sobras, dá pra fazer com sobras Nem parece, gente, que ela é econômica, olhando assim, parece que ela é uma tampa normal, mas é muito, 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 muito econômica E você pode aproveitar, fazer ela sem a redinha e usar como tapete também, que fica aqueles tapetinhos menorzinhos, sabe? Aquele que o pessoal gosta de botar na porta, que ela fica com um tamanho, assim, menorzinho Mas, gente, eu nunca fiz um negócio tão econômico, vocês vão ver, tá? Ao longo do vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou pesando também, pra poder vocês verem Eu pesei na metade do vídeo sem a redinha E pesei, agora eu vou pesar, né? No final do vídeo eu pesei com a redinha, vou pesar agora de novo com a redinha Que é pra poder, quem veio só pra saber, né? As informações já sabe agora aqui no início do vídeo E a pessoa que vai fazendo vai acompanhando, tá bom? Então, ó, você clicou no vídeo, já aproveita, se inscreve no canal Que é pra não perder os próximos lançamentos, tá bom? A próxima vídeo-aula que eu vou trazer vai ser o tapete pé do vaso Desse jogo de banheiro Black Friday, que também tá um arraso de econômico Vocês vão amar, gente É um jogo de banheiro muito econômico mesmo Dá pra fazer ele com um cone de barbante e ainda sobra, tá bom? Então, ó, esse aqui, como ele vai entrar na minha pronta entrega Que eu não tenho encomenda, né? Eu fiz exclusivamente pra vídeo-aula Então, essas peças entram pra minha pronta entrega E eu não coloquei flor Por quê? Porque tem cliente que gosta sem flor E tem cliente que gosta com flor Então, esse cliente que gosta com flor Ele vai escolher a cor da flor que ele vai botar, né? Então, eu não vou deixar com a flor já pronta Eu vou deixar só assim, simples mesmo Quando eu vender ela, que o cliente escolher, né? Falar assim, ah, eu quero com a flor rosa Eu quero com a flor azul Eu quero com a flor laranja Eu faço a flor da cor que o cliente pediu E coloco Se você quiser ver como ela fica com a flor Eu vou deixar aí embaixo na descrição O link do vídeo Que eu fiz mostrando as três peças prontas O tapete, a tampa do vaso E o tapete de encaixe do vaso, tá bom? Que aí lá eu mostro já com a flor Que aquele foi uma encomenda Então, a cliente pediu com a flor rosa, né? A flor pink Eu fiz com a flor pink E você vai ver como ficou com a flor, tá bom? Eu vou levantar aqui o telefone Pra vocês poderem ver melhor Olha E aqui A redinha De dentro Da tampinha do vaso É uma redinha bem simples Eu ensino também na videoaula Como eu faço essa rede Aqui Não é aquela rede toda fechadona, tá? Eu faço aqui de amarrar E coloco uma pérolazinha na ponta Só pra dar um charmezinho, né? Mas ela ficou do tamanho Muito bom Cabe direitinho na minha tampa do vaso Eu já medi Então, ó Eu vou medir aqui agora Junto com vocês Pra vocês saberem Quanto que Ela tá medindo Quanto que ela tá pesando, tá bom? Vou botar aqui o telefone Esticar ela bem Ó Ela tá de comprimento Com 54 centímetros E largura 43 centímetros Aproximadamente, tá? E agora eu vou pesar Junto com vocês Pra vocês verem Quanto que ela está pesando Vou tentar botar aqui direitinho Vou dobrar ela aqui Vocês vão ficar Gente Impressionados Igual eu fiquei Quanto que essa tampa pesa 169 gramas Dá pra ver? Olha 169 gramas Eu nunca vi Uma tampa do vaso Tão econômica Vocês já viram? Uma tampa do vaso Com 169 gramas Eu nunca vi É a primeira vez Então a gente Pode fazer, ó Dá pra usar Todas as sobras Todas as sobras Faz ela colorida Faz jeito que você quiser, gente Ó Um cone de barbante Você faz as três peças No domingo que vem Eu vou vir com a videoaula Do tapete do vaso, tá? Porque eu comecei a trabalhar Então tá um pouco difícil De eu gravar Durante a semana Então o próximo domingo Vai ser a videoaula Do tapete do vaso Aproveita e já deixa o like aí Porque eu sei que você gostou Dessa tampa do vaso Assim, mega econômica E eu sei que você quer ver O tapete do vaso, né? O jogo de beiro completo Com as três peças Então já aproveita Se inscreve no canal Já deixa o seu like Pra esse vídeo ser mais recomendado Pra mais e mais pessoas E fica aí até o final Que você vai gostar, tá? Ó Agora que nós já sabemos Todas as informações Vamos à lista de materiais Pra fazer a nossa tampa do vaso Nós vamos precisar de Barbante de crochê número 6 Aqui eu tô usando a cor cru Agulha de crochê número 3,5 Mas também pode usar 4 ou 3 Dependendo da sua atenção Agulha de tapeceiro E tesoura para os arremates Agora nós vamos ao passo a passo Nós vamos iniciar Com a laçadinha inicial E vamos fazer um total De 24 correntinhas Não façam as correntinhas Muito apertadas, tá bom? Vou fazer aqui as 24 E já volto com vocês Pronto, já fiz aqui As 24 correntinhas Agora nós vamos pegar Contar A partir dessa aqui, ó Não é a da agulha Tá? Da agulha a gente ignora A partir da próxima Nós vamos contar 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 Na sexta correntinha Nós vamos fazer um ponto alto Na próxima correntinha Um ponto alto E na próxima Um ponto alto E nós vamos fazer Pontos altos Por todo o cordão de correntinhas Até chegar aqui a última Eu vou terminar de fazer aqui E já volto com vocês Pronto Aqui já tá pronto Todos os pontos altos Até o final Nós vamos fazer agora 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 E prender com um ponto baixíssimo Aqui no pezinho Do primeiro ponto alto E assim nós vamos ficar Com uma argola De 5 correntinhas De um lado E uma argola do outro Tá bom? Agora nós vamos subir Um total de 4 correntes 1, 2, 3 e 4 Laça a linha Vamos pular um ponto de base E no próximo nós fazemos Um ponto alto Uma corrente Pula um ponto de base Aqui no próximo Um ponto alto E assim nós vamos fazendo Até chegar O último ponto alto Tá bom? Nós vamos fazer assim Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha Sempre pulando Um ponto de base Tá bom? E assim nós vamos fazer Até chegar aqui Esse ponto Antes da argolinha De 5 correntinhas Eu vou terminar aqui E volto com vocês Pronto Aqui já fiz Os meus pontos altos Agora eu vou fazer Uma correntinha Laçar a linha Vim aqui dentro Da argolinha De 5 correntinhas E fazer 3 pontos altos 1 2 E 3 2 correntinhas E vamos fazer Mais 3 pontos altos 1 2 E 3 2 correntinhas E mais um bloquinho Com 3 pontos altos 1 2 E 3 1 correntinha Vamos vir aqui Nesse primeiro ponto alto De base Da carreira anterior E fazer 1 ponto alto 1 correntinha Pulo 1 ponto de base E no próximo 1 ponto alto E assim nós vamos fazendo Até chegar O final Quando chegar aqui No final Nós vamos repetir O que nós fizemos Nessa argolinha De 5 correntinhas Na argolinha Desse lado Eu volto Pra gente fechar A carreira E iniciar a próxima Tá bom? Então aqui Vai ser sempre assim O que nós fizemos De um lado Da parte reta Vai ser igual Do outro lado Da parte reta O que nós fizemos De um lado Da parte oval Vai ser igual Do outro lado Da outra parte oval Tá bom? Então aqui nós fizemos 3 bloquinhos Com 3 pontos altos Separados Por 2 correntinhas Aqui nós vamos fazer igual Eu vou terminar De fazer aqui E volto Pra fechar a carreira Pronto Eu já fiz aqui Toda a carreira Cheguei aqui No último bloquinho De 3 pontos altos Faço 1 correntinha E fecha E fecha aqui Com um ponto Baixíssimo Na terceira Correntinha Contando De baixo Pra cima Pronto Agora nós vamos Iniciar fazendo Um ponto Baixíssimo Andando Pra trás Nesse espacinho Aqui de trás De uma correntinha Nós vamos Ver a agulha Pra trás E fazer Um ponto Baixíssimo Tá vendo? Vai ficar assim Agora nós vamos Subir 4 correntinhas 1, 2, 3 E 4 Laça a linha Vamos vir aqui No espaço De uma correntinha E fazer um ponto alto Uma correntinha Vamos vir no espaço De uma correntinha E fazer um ponto alto Uma correntinha Vamos pular O ponto alto No espaço De uma correntinha Um ponto alto E assim nós vamos Fazer Até chegar Aqui o final O último ponto alto Vai ser aqui Nesse espaço Aqui, tá? Antes do Bloquinho De três pontos altos Então nós vamos Fazer até chegar Aqui Quando chegar aqui Eu volto Pra gente fazer A parte oval Juntos Pronto Já fiz aqui A parte reta Agora nós vamos Fazer a parte oval Já fiz Uma correntinha Pra dar espaço Agora nós vamos Fazer ponto Sobre ponto Nesses três pontos Altos Vamos ficar também Com três pontos Altos Duas correntinhas Vamos vir aqui No espaço De duas correntinhas Da carreira Anterior E fazer um ponto Alto Duas correntinhas Nesse próximo Bloquinho De três pontos Altos Nós vamos Fazer Ponto Sobre ponto Um Dois E três E três Aqui a gente Não faz Aumento Tá E nenhuma Carreira Vai ter aumento Nesse bloquinho De três pontos Altos Agora Duas correntinhas Dentro do espaço De duas correntinhas Da carreira anterior Um ponto Alto Duas correntinhas E ponto Sobre ponto Em cima Desses Três pontos Altos Desse bloquinho O aumento Aqui na parte Oval Vai ser Sempre Aqui No meio Tá Então A próxima carreira Nós vamos Ficar Aqui Com um ponto Alto Aqui Duas correntinhas Um ponto Alto O bloquinho De três pontos Altos Duas correntinhas Um ponto Alto Duas correntinhas Um ponto Alto A gente sempre Vai fazer um ponto Alto Aqui no espaço Nunca em cima Desse ponto Alto Só é ponto Sobre ponto Em cima Do bloquinho Agora fazemos Uma correntinha Aqui nesse espacinho De uma correntinha Um ponto Alto Uma correntinha No próximo espacinho Um ponto Alto Exatamente Como fizemos Do outro lado Tá Vai ficar Da mesma Forma Esse lado Aqui Nós vamos Nós vamos Fazer igual Nós fizemos Aqui E a parte Oval Desse lado Vai ser Igual A essa Parte Eu vou Terminar De fazer Aqui E já volto Com vocês Para fechar A carreira Pronto Aqui já fiz Essa carreira Já encerrei Já fechei Com um ponto Baixíssimo Aqui E as próximas Carreiras Vão ser A mesma Coisa Mesma Repetição Aqui na parte Oval Lembrando Que eu falei Que os pontos Altos aqui Do meio Vão ser Sempre Sempre Aqui Então Nessa carreira Nós fomos Com um ponto Alto Na próxima Com dois Na próxima Com três Entendeu Sempre assim Fazendo No espaço De duas Correntinhas E aqui Os bloquinhos Vão ser Sempre ponto Sobre ponto Essa parte Aqui Reta A gente Só vai Crescer Ela Tá Mas Não vai Ter diferença Então Nós vamos Fazer um Total De dez Carreiras Tenta Medir A tampa Do vaso Pedir Para o cliente O tamanho Da tampa Do vaso Se for Uma tampa Do vaso Grande Você pode Fazer Mais carreiras Se for Uma tampa Do vaso Menor Você pode Fazer Menos Carreiras Você também Quiser Aumentar Se de repente A tampa Do vaso Do cliente For mais Comprida Do que Larga Você pode Aumentar Aqui No meio Como é Que você Aumenta No meio Nas correntinhas Iniciais Em vez De você Fazer Vinte e Quatro Você vai Fazer Não façam Muito mais Do que Isso Senão A tampa Vai ficar Muito Gigante Mais de Vinte e Oito Ela fica Muito Grande Mas Sempre vai Depender Da tampa Do vaso Do cliente Se você Acheca Muito Grande Você pode Fazer Mas Como a tampa Do vaso Costuma ser Meio oval Eu acredito Que você Fazendo Mais carreiras Em vez De fazer Dez Fazer Onze Ou De repente Fazer Menos Fazer Em vez De dez Fazer Nove Já é Suficiente Então Nós vamos Fazer Um total De dez Carreiras Sem contar Essa primeira Contando Com a primeira Fica onze São dez Carreiras Assim nessa Repetição Vamos terminar De fazer As dez Carreiras E volto Com vocês Com elas Prontas Para a gente Fazer o Bico E fazer A redinha De dentro Da tampa Do vaso Como nós Vamos também Fazer Essa redinha Por vídeo Não ficar Muito longo Eu não vou Ficar gravando Nessas dez Carreiras Já que elas São só Repetição Então Eu vou Fazer Aqui E já Volto Com vocês Com elas Prontas Para a gente Dar para o segmento A nossa Tampinha Do vaso Olha só Gente Como está Ficando A nossa Tampa Do vaso Está Ficando Muito Lindinha Eu já Iniciei Aqui O bico Na primeira Carreira Aí vou Explicar Para vocês Como que Eu estou Fazendo Iniciei Para já Adiantar Poder Conseguir Gravar Mais rápido Mas olha Só Eu fiz Aqui Uma modificação Eu tinha Falado Para vocês Fazerem Dez Carreiras Só que Eu fui Medindo Minha Tampa Do vaso E com Dez Carreiras Ficou Muito Grande Então Eu fiz Só nove Desmanchei Uma E fiquei Com nove Carreiras Aqui A contar A partir Daqui Dessa Primeira Carreira Essa Aqui Que é De ponto Alto Fechado A gente Não Conta A partir Dessa Aqui Ficou Com nove Carreiras Tá bom Então Então Agora Eu já Comecei A fazer Essa Primeira Parte Que é Essa carreira Todas De pontos Fechados E eu Vou dar Um bisu Para vocês Que é Para Ela não Ficar Embabadada Tá bom Então Eu vou Tirar Dois Pontos Eu vou Dizer Onde Que eu Vou Tirar Esses Dois Pontos Para Poder Ficar Bem Certinha Como Que eu Faço Essa Carreira Eu Faço Primeiro Aqui Esse Primeiro Ponto Nas Outras Carreiras A gente Puxa Um Ponto Baixíssimo Para Trás Essa Não Precisa A gente Sobe Aqui Direto Três Correntinhas E Faz Um Ponto Alto Em Cada Ponto De Base Então Aqui Na Correntinha A gente Faz Um Ponto Alto No Ponto Alto Em Cima Do Ponto Alto Ponto Alto Na Correntinha Um Ponto Alto Em Cima Do Ponto Outro Ponto Então Aqui Vai Ser Em Cada Ponto Alto Um Ponto Alto Que É Ponto Sobre Ponto E No Espaço De Uma Correntinha Também Um Ponto Alto E A gente Vai Fazer Essa Parte Fechada Chegando Aqui Na Parte Oval Em Cima Desses Três Pontos Altos Do Bloquinho Nos Três Bloquinhos Nós Vamos Fazer Ponto Sobre Ponto Continuar Fazendo E Aqui Dentro Do Espaço De Duas Correntinhas Nós Vamos Fazer Dois Pontos Altos E Em Cima Do Ponto Alto Aqui Que Vai Ter Um Pouco De Diferença Porque Nós Vamos Fazer Um Dois Três Quatro Pontos Quatro Bloquinhos Desse Com Ponto Alto Fechado Dois Pontos Altos No Espaço E Um Em Cima Quando Chegar Aqui No Quarto Nós Vamos Pular O Ponto Alto A O Restante A Continua Fazendo Porque Senão Fica Muito Ponto Ele Acaba Embabadando Então Para Ele Poder Ficar Certinho A A Gente Vai Pular Esse Ponto Alto Aqui Do Quarto Ponto E Aqui Na Outra Parte Essa Que É A Metade Da Parte Oval Essa Que É Outra Metade Nós Vamos Fazer A Mesma Coisa No Quarto Ponto Alto A Gente Não Faz Um Ponto Não Dá Para Perceber Tá Quando O Crochê Está Finalizado Não Dá Para Perceber Que Não Tem Um Ponto Aqui E Não Tem Um Ponto Aqui Mas Isso Faz Uma Diferença Grande Você Pode Fazer Isso Também No Tapete Tá Se Você Achar Que O Tapete É Muito Ponto Ele Tem Babadando É Só Você Tirar Um Ponto Alto Desse Lado Um Ponto Alto Desse Lado E Do Outro Lado Da Carreira Também Na Outra Parte Obal Vou Fazer Exatamente A Mesma Coisa Tirar Um Ponto Aqui Do Quarto Ponto Alto Em Vez De Fazer Um Ponto Em Cima Dele A Pular Faz Dois Ponto Alto Pula Ponto Alto E Dentro Do Espaço Dois Ponto Alto O Restante Continua Fazendo Normal Desse Lado Aqui Também A Fazer Aqui Essa Carreira De Pontos Fechados E Volto Para A Fazer A Última E Depois A GENTE Dá Pro Seguimento Fazendo A Redinha Tá Bom Olha Só Gente Como Está Ficando A Nossa Tampa Já Fiz Aqui Toda Essa Parte Dessa Carreira De Pontos Fechados Agora Nós Vamos Fazer A Última Carreira Do Obio Como Que Nós Vamos Fazer Mas Vamos Pular Para Esse Próximo Ponto E Fazer Um Ponto Baixíssimo Vamos Subir Três Correntes Fazer Mais Um Ponto Alto No Mesmo Lugar Fazemos Um Picô Com Três Correntinhas Vem Aqui No Pezinho Do Ponto Tá Vendo Aqui Na Cabecinha Do Ponto Pega As Duas Laçadas E Faz Um Ponto Baixo E Assim Nós Fazemos O Picô E Fazemos Mais Dois Pontos Altos No Mesmo Lugar E Nós Vamos Ficar Assim Com Um Lequinho De Três Correntinhas Que Equivale O Primeiro Ponto Alto Então Vai Ser Dois Pontos Altos Um Picô Dois Pontos Altos Agora Nós Vamos Pular Três Pontos De Aqui No Quarto Nós Vamos Fazer Novamente Dois Pontos Altos Três Correntes Volta Aqui Nessas Duas Laçadas Do Ponto Pega As Duas Faz Um Ponto Baixo Que É Para Fazer O Picô E Mais Dois Pontos Altos Vamos Pular Aqui Três Pontos Altos De Base Um Dois Três No Quarto Repetir A Mesma Coisa Tá Bom É Só Isso A Repetição Não Vai Ter Diferença Nenhuma Quando Chegar Na Parte Oval Vai Ser Essa Repetição Por Toda A Carreira Tá Bom Então Vocês Vão Fazer Aí É A Última Carreira Dessa Tampa Do Vaso Vai Ser Assim Não Vai Ter Nenhuma Diferença Quando Chegar Na Parte Oval Vai Ser Exatamente A Mesma Coisa Tá Bom Se Você Achar Que Tá Repuxando Em Vez De Você Pular Três Pontos Altos Você Pode Pular Dois Mas Eu Fiz A Carreira Toda Com Três E Deu Super Certo Não Dá Nenhuma Diferença Então Faz Dois Pontos Altos Um Picô Dois Pontos Altos No Mesmo Ponto De Base Pula Três Pontos De Base E Faz Novamente Repetindo Essa Sequência Então Eu Vou Terminar Aqui De Fazer Por Toda Volta E Volto Com Vocês Com Ele Pronto Para A gente Dar Prosseguimento Fazer A Nossa Redinha Olha Só Como Ficou Né Essa Parte De Cima Da Tampa Do Vaso Eu Já Vou Aproveitar E Pesar Ela Para Vocês E Medir Para Saber Quanto Que Ficou Né Que Aí Vocês Já Sabem Já Tão Uma Ideia Se Vocês Quiserem Fazer Desse Taman Da Tampa Como Se Tampete Ficou Um Taman Muito Legal Então Eu Vou Medir Aqui Para Vocês Já Saberem Antes De A gente Fazer A Redinha Tá Bom Então Aqui A medida Ficou Medir Aqui O Comprimento Olha 54 Centímetros E De Largura Ficou Com 42 Centímetros Então É Um Tamanho Legal Dá Para Você Vender Até Um Poquinha Mais Baratinho Já Que Ele Ficou Menor O Tapete Dela Fica Com 60 Centímetros Entre 60 e 61 Centímetros Esse Ficou Com 54 Então Eu Acho Que É Um Tamanho Bom Uma Tampa Do Vaso E Você Ainda Consegue Vender Ela Como Tapete Agora Vou Pesar Aqui Para Vocês Já Saberem O Peso Que Ela Fica Antes De Eu Colocar A Redinha Tá Bom Vocês Verem Se Vale A Pena Vender Como Tapete Eu Acho Que Um Tamanho Legal Olha Só Gente Quanto Ficou 143 Gramas Sem Colocar A Rede Tá Valendo A Pena Não Tá 54 Centímetros Somente 143 Gramas Eu Nunca Vi Um Tapete Mais Leve Do Que Esse Mais Econômico Do Que Esse Então Agora Eu Vou Fazer A Redinha De Dentro Vou Ensinar Para Vocês Como É Que Eu Faço Tá Bom Olha Só Aqui Que Eu Encerrei Com Um Ponto Baixíssimo Agora A 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 Gente Poder Escontrer Que É Mais Fácil A Deixar Um pedaço Assim Um Pouquinho Maior Tá Bom Então Eu Vou esconder Só No Final Agora Nós Vamos Virar Do Avesso Dobro Ela No Meio Tá Vendo Aqui Dobrei No Meio E Aqui No Meio Eu Começo A Fazer Ó Tá Vendo Aqui Nessa Região Aqui Aqui Do Meio Eu Eu geralmente conto alguns pontos pra dentro ainda. Então, aqui, ó, esse pontinho aqui da última carreira, dessa parte, eu vou contar três pra frente. Então, aqui no terceiro é onde eu vou começar a fazer a minha redinha. Vou pegar aqui, eu sempre gosto de deixar um pedaço grande, que é pra depois a gente conseguir arrematar, tá? Então, antes da gente fazer a laçada inicial, deixa um pedaço grande, uns 15 centímetros, tá bom? Fazemos aqui a laçadinha inicial. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui? No ponto alto, vamos pegar as duas laçadas e fazer um ponto baixo. A gente vai fazer assim, ó, daqui pra cá, pra parte maior, tá? Então, vamos subir duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto, mais nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laça a linha. Nós vamos vir aqui, ó, e contar oito pontos altos. Então, a gente começa aqui nesse primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui é o oitavo ponto alto. Então, aqui eu vou laçar a linha e fazer aqui no pé do ponto alto. Olha, a gente pega assim, ó, por dentro. Aqui tem um ponto alto embaixo, né? A gente vai pegando o ponto alto desse de baixo. Tá vendo? Vai ficar assim. E vai fazer um ponto alto. Mais nove correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laça a linha. Contamos novamente nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos, na verdade, né? A gente vai pegar aqui, ó, o ponto alto de baixo. Pegar assim as duas laçadinhas dele, ó. Fazendo um ponto alto. E vamos fazer assim por toda a carreira, tá? Quando chegar na parte oval vai ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos fazer nove correntinhas. Nós conta oito pontos altos aqui, ó, dessa carreira aqui de pontos fechados. E nós fazemos o ponto alto pegando as duas laçadinhas do ponto de baixo. Tá vendo? A gente não vai pegar da carreira fechada, não. É da carreira de baixo, que é essa última carreira dos pontos abertos. E nós vamos fazer até chegar do outro lado. Então, ó, vou levantar até aqui o telefone. Tá vendo o que eu fiz aqui? Nessa região. Nós vamos fazer até chegar do outro lado, na mesma direção. A gente dobra ele ao meio. Vê onde tá. Marca aqui. Ou com o marcador de ponto. Ou você vai fazendo e vai medindo, né? E quando chegar aqui do outro lado, você encerra os oito pontos altos. Eu vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, que estiver pronta essa carreira, eu volto pra gente poder dar prosseguimento e fazer a próxima. Olha aqui, gente, como está ficando a nossa redinha, ó. Essa aqui já foi a primeira carreira. Agora nós vamos encerrer aqui. Agora nós vamos fazer a segunda. Ficar assim. Vamos subir três correntes pra dar a altura do ponto alto. Dois, três. E vamos fazer mais oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laça a linha. Vamos vir aqui em cima desse próximo ponto alto, né? Pulando essas correntes. E fazer um ponto alto. Faz oito correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Laça. Pula as correntinhas. Vem aqui em cima do próximo ponto alto e faz um ponto alto. E assim nós vamos fazer por toda a carreira até chegar aqui o final, ó. Até chegar aqui. Quando chegar aqui nós vamos contar duas correntes de baixo pra cima e fazer um ponto alto aqui na segunda correntinha, tá bom? E assim nós vamos prosseguir fazendo, sempre pulando, né? Tirando uma correntinha em cada carreira. Então, nós vamos fazer. Essa primeira foram nove correntes. A segunda está sendo oito. A próxima vai ser sete. A próxima seis. A próxima cinco. E nós vamos encerrar com quatro correntes. Então, nós vamos continuar fazendo essa redinha até que essas correntinhas aqui sejam somente quatro. Lembrando, tirando sempre uma conforme vai indo a carreira. Primeira carreira, nove, oito, sete. Enfim, até fazer somente quatro correntinhas em cada partezinha dessa aqui, tá bom? Em cada argolinha dessa. Eu vou terminar de fazer aqui. Quando eu chegar nas quatro eu volto pra gente dar prosseguimento. Aí eu vou ensinar pra vocês como eu faço. O que eu faço é ela de amarrar. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço a amarração, né? A parte de amarrar junto com vocês. Eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, façam aí até ficar com quatro correntinhas, essas argolinhas. Quando terminar, eu volto. Olha só como ficou a redinha. Fiz até quatro correntinhas. Então, ó. Ela fica bem simples. Não fica uma redinha muito grande. Mas é um tamanho bom pra gente colocar no vaso, ó. Agora vamos fazer a parte de amarrar. Essa aqui desse lado, que foi onde eu terminei. Que eu já encerrei. Fiz o último ponto alto. Agora, nós vamos fazer um total de vinte e cinco correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro. Pronto. Vinte e cinco correntinhas. Aqui já tá pronta. Então, agora eu vou puxar aqui um pouquinho, deixar um pedacinho. Cortar. Vai dar uma puxada boa aqui. Agora, do outro lado. Eu vou fazer. Ó. O que eu vou fazer? Laçada inicial. Vou vir aqui. Nesse lado, né? Que é do outro, do lado oposto. A gente já fez a primeira... Primeiro cordãozinho. Agora, eu vou fazer desse lado. Agora, eu vou fazer desse lado. Só que aqui, pra ele não ficar soltando, pra ficar mais fácil de arrematar, eu já vou fazer assim, ó. Deixei um pedacinho. Coloco a agulha no ponto alto de baixo. Faço um ponto baixo. E subo com mais três pontos baixos, seguindo a corrente, ó. Pronto. Aqui já arrematei esse pedaço, eu posso cortar ele. Agora, eu vou fazer as vinte e cinco correntinhas. Aqui as vinte e cinco prontas. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho assim, pra poder dar uma puxadinha. Eu gosto de colocar uma pérola aqui, né? Uma pérola de cada lado, dessa correntinha, né? De cada correntinha. Vai ficar com duas pérolas. Aí, é o seu critério. Se você quiser colocar, pode colocar. Se não quiser colocar, não precisa colocar. É opcional, tá bom? E aqui, você vai passar esse aqui inicial, né? Que a gente fez o primeiro ponto baixo. Esse fio, você passa aqui por dentro dos pontos e de volta, tá bom? Que aí, ele vai arrematar. A nossa tampa está pronta. Eu vou agora pesar ela com a redinha, pra saber quanto que ficou, tá? Ele tinha ficado sem a redinha, com 43 gramas. Agora, eu vou pesar com a redinha, pra gente ver quanto que fica. Olha. Com a redinha, ela ficou com 170 gramas. Gente, eu nunca fiz uma tampa do vaso tão econômica. 170 gramas com o tão da redinha. Olha isso, gente. Sem brincadeira. 170 gramas. Uma tampa de vaso. É a primeira vez que eu faço uma tampa econômica. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Em relação à flor. Aqui, a flor, ele é opcional. Essa, eu não botei flor. Então, eu vou pensar se eu vou botar, porque essa tampa aqui, ela vai entrar na minha pronta entrega. Então, eu não vou colocar flor agora. Agora, eu vou esperar pra ver o cliente que comprar ela vai escolher a cor da flor, ou se ele quer sem flor. Então, como é pronta entrega, eu não vou aplicar a flor agora. Eu vou esperar pra ver o cliente que vai comprar se ele vai querer com flor ou sem flor, e a cor que ele quer a flor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Ele foi feito com muito carinho, deu um trabalhinho pra fazer, mas eu fiz ele com o maior amor, com o maior cuidado pra vocês. Que tem gente já me pedindo, mas algumas pessoas aí já viram, né? Que eu postei o vídeo mostrando a resenha da tampa do vaso, né? Do jogo de banheiro completo, com as três peças, e me pediu a videoaula. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês, pra ajudar vocês a usarem suas sobrinhas, vender bem baratinho o seu crochê, num preço que você consiga ter lucro, e o seu cliente também te fique feliz de não ter que pagar muito caro. A você que chegou no vídeo até aqui, o meu muito, muito obrigada. Aproveita e me segue lá no Instagram, é arroba crochê da carioca, o mesmo nome do canal. Um beijão, ó, no seu coração, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!